Direto dos estúdios da B3, eu converso com Marcelo Castelli, CEO da Fibria, sobre o mercado de celulose e investimentos em infraestrutura. Castelli, a Fibria hoje produz 5,3 milhões de toneladas de celulose e a grande parte dessa produção, mais de 90%, é exportada. Vocês operam em mais de 60 portos, em mais de 30 países. Eu queria que você me falasse um pouco sobre quais são as principais dificuldades que a Fibria encontra em termos de infraestrutura. O Brasil está preparado para isso ou vocês tiveram que fazer do próprio bolso esses investimentos para poder operar no país? Bom, Sambra, nessa questão, para quem é exportador e trabalha com os quatro cantos do mundo, como você mencionou, infraestrutura é fundamental, que garante eficiência de custos e de nível de serviço adequado. O Brasil, como todos nós sabemos, não tem uma infraestrutura propícia principalmente para trabalhar com empresas do agronegócio que estejam mais inseridas no interior do país. Então, é fato, isso é um grande fator de risco na nossa matriz de risco. Então, nós cuidamos disso com muito cuidado, com muita atenção e sempre pensando em longo prazo. Porque infraestrutura e logística, você precisa pensar em longo prazo. E a resposta direta aqui à sua pergunta é sim, nós gostaríamos, nós investimos do nosso próprio bolso em pontos de logística, em armazéns, em terminais, até alguma coisa em linhas ferras, em locomotivas e vagões. Nós não gostaríamos de ter investido nisso se houvesse um mercado que ofertasse a preços competitivos via tarifa. Então, como o Brasil, todos nós sabemos que tem essa questão, nós não esperamos, definimos fazer o nosso investimento para reduzir o risco e fluir com a nossa exportação. Quais são os principais investimentos em logística? Eu sei que vocês arremataram no ano passado uma área no Porto de Santos, também foi ano passado, né? Foi em final de 2015. Final de 2015. Arremataram no final de 2015 uma área, um terminal no Porto de Santos. Vocês investem mais na área portuária ou até, a gente tem um problema nas rodovias no Brasil, se conhece muito da produção nas rodovias. Queria que você me contasse um pouco como são definidos esses investimentos. Como nós trabalhamos com grandes volumes, eu diria o seguinte, atualmente nós ganhamos aquele terminal, na licitação, até foi aqui na B3 na época, nós estamos investindo, investimento de 150, 160 milhões de reais, ele tem fases, está em andamento, outros 50 milhões de reais ao redor disso em outro terminal, é um terminal intermodal que fica em Aparecida do Tabuado, Mato Grosso do Sul, e nós investimos nos próprios armazéns dentro das nossas fábricas. Além disso, nós tentamos evitar o máximo possível trabalhar via as rodovias para escoar a nossa celulose. Nós já temos que trabalhar bastante com rodovias para trazer a nossa madeira, porque as nossas florestas são muito pulverizadas. Então, pensando no conceito door-to-door, nós temos investido também em parceria com os operadores e concessionários das ferrovias em vagões e em locomotivas. Então, nós temos investido aí, no total dessas questões, uns 500 milhões de reais, podendo chegar até 500 milhões de reais ao longo do tempo. Ao longo do tempo, ao longo de quanto tempo? Olha, um pipeline para você formar tudo isso de cinco anos. Em cinco anos. Exato. Hoje a fibra, como a gente falou, exporta 90% da produção. Quais são os principais mercados? E a celulose, como é que está a celulose hoje no mercado mundial? Para onde vai o preço da celulose? Os principais mercados hoje para a fibra, primeiro, Europa, segundo, era a América do Norte, já foi passado pela Ásia e especificamente China. Então, Europa, China e América do Norte. Com o projeto de expansão que nós temos, nós vamos ampliar a nossa capacidade, o mercado prominente e premente é a China, é a Ásia. Então, a Ásia será, de fato, o maior mercado a partir do ano que vem, para te dar um exemplo. Então, o mercado, eles são basicamente conectados, mas quando existem rupturas, o mercado que mais cai é o chinês, ou mais sobe, ele é mais volátil. Então, no curto prazo, a oferta e a demanda do mercado estão totalmente balanceadas e nós descemos muito o preço da commodity o ano passado e subimos muito rápido. Estamos subindo rápido também na Ásia, que mostra o seguinte, havia uma perspectiva de entrada de capacidade muito grande na Ásia, essa capacidade, entrada de capacidade não aconteceu e os chineses trabalharam com seus estoques e ficaram com estoques muito baixos ou, em algumas áreas, estoque zero. Então, nós estamos conseguindo reposicionar o preço. Apesar de cinco aumentos consecutivos que nós tivemos da commodity, caímos muito no passado, nós ainda não estamos no melhor nível de preços históricos, para você ver como os mercados, eles oscilam. Mas nós estamos vivendo um ótimo momento nessa perspectiva de curto e de médio prazo. Qual seria o preço ideal? O preço ideal na visão do exportador sempre é o maior. Hoje é difícil dizer qual é o preço ideal, mas eu diria o seguinte, existe uma estrutura de custos, desculpe, o preço ideal é determinado pelo preço do equilíbrio entre a oferta e a demanda. O que está acontecendo é que a demanda sempre existe, ela é boa, ela é consistente, mas a oferta é indisciplinada. Indo para o ponto seguinte, os preços, normalmente, os preços listas que são publicados, eles estão começando a mudar o seu comportamento. Nós estamos perdendo uma visão do preço listo histórico e o que importa hoje mais é o preço líquido de transação, porque a partir do preço listo você tem os descontos. Os descontos estão mudando ao longo do tempo. Então, existe um custo mínimo, um preço mínimo de mercado, que seria no valor líquido de 550, 560 dólares a tonelada. Porque exatamente isso representa o custo do produtor marginal, que abaixo desse preço de mercado ele começa a perder o dinheiro. E hoje ela está em quanta tonelada? Nessa faixa, 550, 560, indo para 600 e pouco na Ásia. Na Europa, hoje, o preço líquido está relativamente um pouco atrás do que a China, por uma questão de descontos estruturais. Castelli, por conta da fibra ser muito forte na área comercial, de ter acesso a muitos mercados, eu sei que vocês fizeram uma parceria com a Klabin, que é algo inédito. Vocês compram celulose deles e comercializam no exterior. Eu queria que você me explicasse um pouco essa parceria. Exato. Como nós temos exatamente essa presença com clientes, relacionamento por longa data, nós já éramos um player, então, de celulose de mercado, a Klabin fez o seu projeto, chamado Projeto Puma, e nós conversamos e achamos que as estratégias eram complementares. A Klabin é uma empresa que expandiu em celulose, mas ela tem um foco em embalagens e tem um foco em celulose fluff, aquela celulose que só ela consegue fazer aqui no Brasil e que vai para uso de fraldas, que nós não fazemos aqui. Então, nós acordamos, fizemos um acordo que entendemos, os dois lados já manifestaram publicamente, muita satisfação nesse acordo, que é um acordo complementar, bom para o Brasil e a gente melhora o nível de serviço, principalmente para a Ásia e Europa. Vocês vendem para eles lá fora? Só para relembrar o nosso acordo, é que nós competimos aqui no Brasil e na América Latina, e nós temos um acordo de exclusividade de vendas para exportação nas outras geografias que excluem o Brasil, evidentemente, e a América Latina. É um caso típico de que duas concorrentes podem entrar em acordo. Podem entrar em acordo. Nós não éramos uma concorrente direto e nos tornaríamos, eventualmente, uma concorrente. Ao invés de nós concorrermos, nós colaboramos. Então, acho que é um exemplo que pode-se estabelecer arranjos absolutamente aprovados pelo regulador de mercado, que não afeta a concorrência e que é agregador de valor para as duas empresas e para o país. Ok. Muito obrigado, Marcelo Castelli. Obrigado, Sobrano. O próximo assunto que vamos conversar é sobre o impacto da crise política e econômica nos negócios. O próximo assunto que vamos conversar é sobre o impacto da crise política e econômica nos negócios. Legenda por Sônia Ruberti